É bom demais estarmos juntos, o programa Maurizete Catarina é uma amiga, eu recordo bons tempos, né, que estivemos lá no Gospel Online, na Rede Record e Televisão, aproveito e mando um abraço para o maridão, abraçar a família linda de Maurizete. Hoje no programa nós estamos recebendo o Ministério Sou Graça, olha um ministério fantástico, um ministério que está surgindo, se eu não me engano, eles começaram em 2018 e vem despontando, trazendo melodias, músicas que falam o coração. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, Sou Graça Ministério, prazer grande estar com vocês aqui no programa, muito obrigado. Prazer e alegria a toda nossa estar aqui. Você é a Viviane, você é o Ramon, você é o Leone, isso toca o Leone, toca uma viola, deixa eu falar para você, o cara é bom, o cara manda muito bem. Gente, deixa eu fazer aqui uma pergunta para você, para vocês. Vivi, começar a cantar solo já é muito complicado, né, porque administrar, administrar suas vontades já não é uma coisa muito fácil. Agora administrar três pessoas com personalidade diferente, com vontade diferente, como é que funciona isso? Dá certo? Olha, na verdade nós somos em cinco. São em cinco? Porque dois não estão de trabalho, não puderam estar. Então se três já é difícil, você imagina cinco, né? Eu acho que é complicado. São todos, só você de menina? Para a nossa alegria, só eu de mulher. Graças a Deus, né? Glória a Deus. Tem aquela tensão que vem todo mês, pelo menos é só uma, né, filha? É só uma. Você não tem, 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 você está muito doido, né? Mas fale para mim, conseguem fazer isso tranquilo? Vocês definem qual é a música? Quem é o compositor do grupo? Então, vamos lá, é tranquilo, graças a Deus. Graças a Deus, nós lidamos com pessoas, cristão de verdade, né? Cristão de verdade. Pessoas que, eles são muito abençoados esses meninos. Coisa linda, você fala assim, você me emociona. Porque eu lembro aqui da minha equipe, sabe? Glória a Deus aí, ó. Com obra dos meus câmeros, é tudo cristão de verdade. Eita, glória. Coisa linda, sabe? Fabio, meu Deus do céu, Mael, coisa linda, são de verdade. Se elogiar mais um pouco, vai ter que dar aumento, né? A asa vai crescer nas costinhas de cada um. Ah, Thaís, então você não fala. Thaís, Thaís, não é bem. Final de semana, ela para ali no barzinho, manda para o santo e fala, essa é minha. Ê, Thaís, aí não, né, Thaís, fala para ele. Não é verdade, é brincadeira. Mas Vivi, conte para a gente, quem é o compositor do Ministério? Então, nós somos em cinco, como eu falei. A gente não tem dificuldade nenhuma de lidar um com o outro, graças a Deus. Somos pessoas bem maduras, né, sabemos lidar muito bem. Porém, pessoas diferentes, com mentes diferentes. É, com ideias, né? Ideias diferentes. Mas isso que para muitos é uma dificuldade, para a gente é uma virtude. É uma virtude. Porque a gente consegue juntar a ideia de cada um para formar uma coisa que agrade todo mundo. E todas as músicas de vocês são autorais? São autorais. É mesmo? As que nós gravamos, o trabalho. Algumas já tem, o clipe já está no YouTube. As nossas músicas já estão nas plataformas digitais. Inclusive, quem produziu as nossas músicas foi o Nael Rodrigues, né, que produziu. O nosso Nael. Isso, ele que produziu o nosso trabalho. E, graças a Deus, assim, Deus tem sido bom conosco, né? As composições são minhas, eu que componho as músicas. Por enquanto, porque agora essa galera toda vai começar a botar a mão na caneta, né? E nós vamos compor algumas canções juntos. Mas essas que nós gravamos são todas minhas. Meu esposo me ajudou em algumas delas, né? Também ajudou, também faz parte ali na hora de compor alguma música. Sim, alguma coisa ele me ajudou, mas a maioria delas são minhas mesmo. Eu quero aproveitar e mandar um abraço muito grande para o meu querido amigo Salomão, né? Salomão do reggae, há muito tempo que eu não tenho nem mais visto as músicas dele. Eu não sei se aconteceu. Vocês conhecem o Salomão do reggae? Conhece, conhece. Eu nunca mais ouvi, você conhece. Traz umas músicas muito bonitas, umas canções fantásticas. Eu queria que vocês cantassem agora um pedacinho de uma música que foi muito importante. Aquela música que foi o empurrão para que vocês começassem esse ministério. Então, esse louvor, de fato, foi o louvor que nós colocamos como título, né? Do nosso trabalho, que se chama Inexplicável Amor. Ah, cante um pouquinho, cante, Vivi. Vamos adorar, sim. Cante, por favor. Inexplicável amor me alcançou Mesmo eu não sendo merecedor Onde havia pecado a sua graça Superabundo Inexplicável amor me alcançou Mesmo eu não sendo merecedor Onde havia pecado a sua graça Superabundo Coisa linda, você até me trouxe a memória aqui Aproveito e mando um grande, mais um grande beijo para ele Pastor Paulo César do Grupo Altos Louvores A gente parece que, né? Sim. Paulo César, né? Meu Deus, Pastor Paulo César, coisa linda Grupo Semeando Trouxe a lembrança, boas músicas Eu queria uma outra canção Que tenha marcado também a vida de vocês Então, essa canção Que, na verdade, foi a música Que eu, de início Eu pensei que nem entraria para o trabalho Porque eu achei ela Eu achei ela muito solo E quando eu apresentei para o conjunto Eles falaram Poxa, a melhor música Você não quer colocar para a gente cantar? Que lindo isso E nós gravamos ela E, com certeza, ela foi a música que mais despontou Que mais a gente canta Que mais o público pede Que se chama De Dentro para Fora E essa música tem uma particularidade Ela foi uma oração que eu havia feito ao Senhor Eu havia orado justamente essas palavras com Deus E quando eu levantei do joelho Peguei o violão, né? Que eu não toco como o Leone O Leone toca tudo Eu peguei o violão para arranhar Assim, um louvor Ou para adorar a Deus Após aquele momento de oração E o Senhor falou assim Cante o que você orou E eu comecei a colocar a melodia Naquilo que eu havia orado E saiu essa canção tão linda Que se chama De Dentro para Fora Vamos adorar o Senhor Deus Eu preciso tanto de Ti Mas olha dentro de mim Eu sei que muitas vezes eu errei Mas mesmo assim Cuidou de mim Mas hoje eu vim aqui pra te dizer Que eu não sou nada E que eu não posso nada sem Ti Por isso Me limpa Me limpa Me limpa Me limpa Me limpa Me limpa De dentro pra fora Para a sua glória Por isso Me limpa Me limpa Me limpa Me limpa De dentro pra fora Para a sua glória De glória em glória Eu vou prosseguir De glória em glória Eu vou caminhar De glória em glória Eu vou conseguir Vencer De glória em glória Eu vou prosseguir De glória em glória Eu vou caminhar De glória em glória eu vou conseguir vencer Por isso me limpa, me limpa, me limpa, me limpa De dentro pra fora, para a sua glória Meu Deus, coisa linda! Você cantando sempre fez lembrar algo muito interessante. De ano em ano, um grupo de cantores como Rokinoli, Abraão Laboreal, Xilaí Esses caras vão em algum país do mundo e fazem um grande show Morship International, muito grande. E uma dessas vezes nós estávamos juntos em Seul, na Coreia E até presente estava Aline Barros também. Eu não vou esquecer uma palavra que o Rokinoli falou. O Rokinoli falou, eu só estou aqui porque Deus me limpou de dentro pra fora. Eu não conseguiria estar na presença desse Deus Se eu não tivesse sido mexido de dentro pra fora. E o Abraão Laboreal, vocês que são músicos, é um dos maiores baixistas desse mundo, né? Ele parou e encostou na janela antes do show E ele chorou muito nesse momento. Eu quero dizer pra você que está dentro de casa Que é assim que a gente é. O cara que acredita em Deus Seja o nome que você queira dar Crente, cristão Seja lá o que você queira dizer A gente precisa ser mexido de dentro pra fora. Eu acredito que muitos de nós temos trazido heranças lá de trás Heranças que não pode isso Heranças que não pode aquilo Heranças que não deve isso Heranças Tudo à aparência E quando na verdade esse Deus vivo de Israel Diz que o importante doido É aquilo, sabe? Que sai de você, né? E se dentro de você Não tiver maneiro Vai sair muita coisa que não presta Ministério, sou graça Eu sou muito feliz de tê-los aqui no programa E eu queria agora que vocês cantassem a música Que marcou A Taizinha falou assim Júlio, pede pra eles cantarem Santo tu és Ah, não pode mexer nesse papel aqui ainda não Obrigado, Taiz Porque no outro programa não tinha Então pode mexer É continuidade que a Taiz falou Vocês não se metem nisso Vamos cantar agora mais uma canção Esse ministério lindo Desejo sorte Amém Nael é o produtor do trabalho de vocês? Produtor desse trabalho Tá produzindo bem, produzido? Ficou bom Tá certo, sim Falar com o Luciano pra gente aumentar mais 5 reais O salário dele Obrigado, sucesso total Vamos lá Nós que agradecemos Obrigado pela oportunidade Obrigado a vocês É uma honra estar aqui com vocês Sucesso total Vamos lá, vamos adorar você Vamos adorar você Vamos adorar você Eu quero estar em Tua presença E contemplar o santo dos santos E adorar a Tua beleza Prostrado aos Teus bens E declarar o santo E declarar o santo Santo, santo, santo Tu és Eu quero cantar, santo, 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 eu quero cantar, santo, santo, santo Tu és Pra sempre Tu és digno Pra sempre Tu és digno Pra sempre Tu és digno Digno Tu és Eu quero cantar, santo, 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 santo Tu és Pra sempre Tu és digno Pra sempre Tu és digno Pra sempre Tu és digno Digno Tu és Digno Tu és Digno Tu és Digno Tu és, Senhor Oh, 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 oh